Não sei se você percebeu e também não sei se você considera isso apenas uma coincidência, mas ao longo do tempo existem dois momentos nos quais algumas pessoas, alguns grupos sentem uma imensa necessidade de atacar Jesus, de denegrir Jesus e, de modo direto, também atacar e denegrir quem acredita nele e seus seguidores. Sobre isso eu quero conversar com você daqui um pouco, mas antes lembrá-lo de nossa campanha de apoio ao nosso canal, pedir, convidar que você se inscreva no canal de Brasília, compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais, comente sempre que possível, ative o sininho para receber as notificações. Confesso que eu não acredito em coincidência. Eu mais gosto da Bíblia do que efetivamente conheço da Bíblia. Sou um curioso sobre a Bíblia e sobre a Palavra de Deus, principalmente do Novo Testamento. E se nós formos observar com cuidado, nós iremos descobrir que não é de agora, não é do nosso tempo que a imagem, o nome e o significado de Jesus sejam particularmente execrados, perseguidos e enxovalhados no Natal, que significa o seu nascimento e no período da Páscoa, que significa sua morte na cruz e a ressurreição. Vale lembrar que Herodes, quando soube do boato, naquele tempo não tinha rede social, quando soube do boato do nascimento do Messias, mandou matar todos os meninos que tivessem até dois anos de idade. E mais, tentou seduzir, subornar, ludibriar, enganar os reis magos, pedindo que eles, caso achassem o menino, caso achassem o Messias, na volta o avisassem, cientes do risco, pegaram outro caminho. Outro Herodes interrogou Jesus e não viu nele nenhuma culpabilidade e o mandou a Pôncio Pilatos. Esse sim, o responsável pela morte de Jesus. Pôncio Pilatos lava as mãos e, ironicamente ou tragicamente, suja a alma. Se nós observarmos, a cada ano, no período do Natal e no período da Páscoa, a perseguição a Jesus continua sendo o mote principal. De malucos, de modo geral, dos meios de comunicação, quantas e quantas capas de Veja e outras revistas semanais, da afinada superinteressante, foram usadas as capas com chamadas mirabolantes. Jesus é negro! Jesus é gay! Amante de Jesus! Blasfêmias e mais blasfêmias, porque eles não conseguem aceitar que alguém que viveu 33 anos, alguém que teve um ministério marcado pelo amor, e, se nós formos observar, o ministério de Jesus é o ministério do amor. Todos os seus atos são atos de amor, mas essas pessoas precisam manifestar sua impotência diante de uma realidade, que é a presença de Jesus na vida das pessoas. E tratam de humilhar Jesus e humilhar também os cristãos de um modo geral, porque para eles não é importante apenas atacar Jesus, mas principalmente atacar os cristãos. Porque o grande sonho de consumo dos que desejam dominar o mundo é acabar com o cristianismo, é tornar o cristianismo algo irreal, algo que eles possam controlar. O que eles não perceberam ainda é que a fé das pessoas não pode ser controlada. Por vezes eu fico imaginando como seria se Jesus viesse aqui. Certamente voltaria a expulsar vendilhões do templo, mas certamente diante certas situações bizarras, como a gente observa, ele repetiria aquilo que ele disse quando lá no lugar chamado Caveira, entre dois bandidos, ele apenas se referiu a Deus dizendo Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É o que eu acredito que Jesus diria diante de situações tão enojantes, degradantes e aviltantes como a gente tem vivido. O desrespeito, a fé tem sido uma constante e parte sempre do mesmo grupo de pessoas babacas, de idiotas que buscam uma certa notoriedade, imbecis de todas as formas, que se travestem de atores quando na verdade são seres humanos patéticos, destituídos de qualquer valor ético-moral e sem talento. Precisam ir para o bizarro porque não possuem talento para o sublime que é a arte. precisam ir para o escracho porque lhes falta a competência de serem sublimes. E a arte é sim algo sublime. Que o digam os pintores, que digam os compositores Bach no comando, que digam os escultores. A arte é sublime porque o que esse povo faz hoje em dia pode ser qualquer coisa, menos arte. Na verdade, reflete um monte de caca que eles têm dentro da cabeça e a perspectiva de vida no limiar da própria estupidez humana. Dia desses, conversando com um amigo muçulmano, ele me disse Alfredo, você não acha estranho que nenhum movimento gay resolva fazer uma parada gay nos países árabes? porque lá eles seriam mortos, chicoteados. E eu me lembro, por exemplo, de dois episódios que mostram como o cristianismo é naturalmente condescendente com as agressões. O Charlie Hebdo resolveu fazer uma brincadeira, uma charge com o Maomé e foi pelos ares. Salmond Rushdie escreveu os versos satânicos e até hoje se esconde porque é caçado. O fato dos cristãos serem extremamente tolerantes é que permite que seres abjetos, que seres vergonhosos, que seres que não têm nenhuma condição de conviver em sociedade continuem agredindo Jesus, continuem agredindo os cristãos. A situação é tão perversa, a situação é tão estupidamente irreal e desprezível que todos os religiosos que atuam, que vivem, que professam suas fés aqui no Brasil se posicionam contra esses ataques. E aí é preciso saudar a postura corajosa da Associação Nacional dos Juristas Islâmicos. Ninguém suporta mais que esse pessoal, que se acostumou a viver na mamata da Lei Rouanet, que se acostumou a viver mamando nas tetas das verbas públicas, agora que não tem mais essa fonte de renda, preferem descarregar toda a sua frustração e todo o seu ódio contra Cristo e contra os cristãos, atacando Cristo e atacando a fé dos cristãos. Aonde eles querem chegar, querem adquirir que tipo de notoriedade, querem adquirir que tipo de relevância. Na verdade, imbecis dessa ordem apenas trabalham para guetos, porque sabem que a única forma de atrair atenção é partindo para situações extremas. E volto a dizer, fazem isso porque não possuem caráter, não possuem competência, talento e não possuem capacidade. A arte é sublime. O que esse povo faz é digno de ir para a latrina. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. tchau. Tchau. Música Amém.